E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Essa é a Vale Sul Concessionária Chevrolet aqui em São José dos Pinhais Bonita, grande, com profissionais altamente capacitados Esperando por você, pra que você possa comprar o seu Chevrolet 0km Conta um pouquinho pra gente da Vale Sul, vai Edson Mônica, fazemos parte do Grupo Metro Norte Há mais de 30 anos no mercado Chevrolet Sabe fazer negócio, hein? Já ganhamos o prêmio de melhor concessionário do Brasil Temos operações em Paranaguá, Londrina, operação em São Paulo e aqui em São José dos Pinhais Temos quase 700 veículos em estoque à pronta entrega Isso é bom, todos os modelos, várias cores Todos os modelos, várias cores O nosso grupo, estamos há 30 anos de mercado, como já falei pra você Então, ou seja, se você quer comprar um Chevrolet 0km Você não pode comprar, se você quer comprar um veículo 0km Você não pode comprar sem vir consultar a Vale Sul Sem antes passar aqui Nossa equipe está preparada, nós somos bons de negócio Isso é importante, atendimento é muito importante Eu priorizo muito isso Eu garanto pra você que temos a melhor equipe da região Então, se você quer um veículo 0km, o momento é agora E você tem que vir tomar um café com a gente Vem conferir Porque nós somos bons de negócio, Mônica A Avenida das Torres, eu sei 1440, 3081-9900 Nosso site, valissuchevrolet.com.br Estou aguardando você pra tomar um café Vem pra cá Vem pra cá, Vale Sul